Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que delicia! Qualquer coisa, o almoço está tudo lá de verão. O primeiro que não é pegado é o Icaro. Icaro e Jafaela estão geladas! Júlio, Camila, Joãozinho e Dani, vou trazer vocês aqui, delicia! Ai que delicia! Olha, é melhor se jogar logo que aí passa. Olha, é melhor se jogar logo.